Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o Café com o Espiritismo de hoje é sobre o livro Ceifa de Luz, capítulo 28, intitulado Estado Mental, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde Emmanuel nos diz, a carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode comumente acarretar-nos difíceis provações e privações, de caráter negativo, quando de nossa permanência na Terra. Provavelmente, não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos, e nem contamos ainda com os ideais de elevação em todos os seres queridos, segundo as nossas aspirações. A atividade profissional, com muita frequência, não é aquela que mais se nos harmoniza com modo de ser, porquanto, em muitos lances da experiência, somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração de nossos impulsos inferiores. A situação social, bastas vezes, não é a que sonhamos, de vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se erigem como sendo cárceres de contratempos incessantes, nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Às vezes, não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vistas aos nossos próprios interesses para a vida superior. Nesta reflexão, Emmanuel relembra as aflições de nossa vida, que muitas vezes não fazem sentido se tomadas da perspectiva de que vivemos apenas uma existência circunscrita do berço ao túmulo. No capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai nos dizer que as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede lhe a deixem recomeçar, para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo e provas com relação ao futuro que elas preparam. A explicação esclarece quanto a todos os males que passamos em nossas vidas. São oportunidades de recapitular as tarefas que não foram bem cumpridas no passado, e em as bem executando nesta vida, nos forraremos com as virtudes necessárias para não mais errar no futuro. E para bem sofrermos diante da prova, é necessário o estado mental adequado, justo nas palavras do benfeitor, que permite a manifestação de Deus através de nossa própria consciência. Portanto, façamos esforços para entender a natureza de nossas aflições, classificá-las de acordo com o gênero de provas dos quais necessitamos pelas nossas próprias deficiências morais, e nos renovemos mentalmente para encontrar em cada situação a solução de sabedoria e amor que Deus espera de nós. Como conclui Emmanuel, indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las, com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito e, depois de aceitá-las construtivamente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a benção do trabalho, na qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito em nosso próprio destino para a edificação do futuro melhor. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.